Oi meus amores, tudo bem? Gente, eu tô aqui no Dollar Tree, eu vim fazer compras, compras pra semana e vocês ficam tipo assim, ansiosos pra eu poder postar logo o vídeo da compras da semana no Dollar Tree então é isso gente, vou mostrar tudo pra vocês eu vim nessa Dollar Tree que ele tem freezer, tem várias coisas aqui vou mostrar tudo que eu vou comprar, tá bom? não esqueçam por favor de deixar o like de vocês aqui e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito beijo, vamos lá! Bom gente, começando por aqui eu não vou levar papel alumínio, mas esse aqui é o melhor, ele é mais grossinho e tem várias bags aqui dessas de guardar coisas na geladeira esses dias eu comprei uma grandona, gente, maravilhosa essa aqui, ó vem 12, ótima, maravilhosa pra guardar as coisas gostei bastante eu já tinha comprado no Walmart, eu sempre tive essas bagzinhas lá em casa mas não tinha visto a grandona, não tinha comprado essa grandona e é ótima, né? Às vezes você quer guardar coisas, ó milho, muito bom gente, olha o que tem aqui uns potinhos que eu gostei muito eu quero arrumar meu armário eu vou gravar esses dias pra vocês uma organização daquele meu closetzinho da cozinha pois é, mas eu quero comprar várias vasilhinhas pra arrumar e essas aqui são ótimas, são vidro, ó e pra colocar biscoito, sabe? às vezes você não quer guardar aquele... aquela embalagem, cabe certinho, ó a gente fecha, tem tampa ó as taças que eu comprei aqui, que lindas tem aqui nesse Dollar Tree muito legal, né? Aquilo ali, gente, é pra colocar vinagre e azeite, ó maravilhoso, tem umas coisas muito boas aqui que não dá pra acreditar que é um Dollar eu vou só verificar se fecha direitinho essa tampa e vou levar pra mim vou levar umas três dessa aqui, ó bom, gente, aqui, ó tem muita coisa pra guardar aqui mas tem um macarrão esse macarrãozinho aqui as meninas gostam na verdade eu tô evitando totalmente de dar qualquer coisa que tenha glúten pra Chloe principalmente nessa época do frio o eczema dela aumenta, então, sabe? eu tento diminuir tudo que ela tem alergia mesmo, assim cortar geral mas eu faço mais pra camille tem uns molhos aqui de tomate gente, depois que eu conheci o molho de tomate do Walmart, da marca do Walmart eu não compro outro porque ele é tão gostoso o sabor dele é tão incrível que eu dou prioridade pra ele, sabe? aqui tem atum eu vou levar dois desse vou pegar feijão, gente lá em casa acabou o feijão vou pegar duas latas desse do preto e duas latas do outro aqui tem sopa enlatada esse feijão, muita gente pergunta se isso aqui é bom e tal óbvio que tem conservante, né, gente? não tem como tá aqui dentro, assim mas é o seguinte ele parece que você acabou de ferver ele não tem nenhum tipo de tempero maravilhoso tipo, é igual, igual não tem gosto de conservante, sabe? por isso que a gente compra ele eu, na verdade, vou comprar panela ainda de fazer feijão e aí vou parar de usar esse feijão apesar de que eu nem gosto muito também de feijão mas ó, gente, isso aqui é creme creme de frango tipo sopinha em creme, sabe? aí tem várias sopas, ó essas daqui ela vem com uns pedaços, ó tá vendo? é uma sopa de frango, ó e que vem com legumes aí é uma caixinha, assim enfim nunca provei mas tem aqui também os chás, né? tem vários chás isso daqui eu falei que era de de assar fazer tortinha e não é, gente isso aqui é um filtro, tá? muitas de vocês me avisaram a gente não é obrigado a saber de tudo, né, gente? porque é igual tem várias forminhas dessas aqui de todos os tamanhos e é idêntico isso aqui idêntico mas é pra passar café tem marshmallow esses marshmallows são delícia pra você colocar no chocolate quente tem aqui também o chocolate gente, esses creminhos são muito bons olha o que tem aqui hoje tem esse miojo esse miojo ele é muito bom e ele é... ó, que pena, tá quebrado mas é esses de... esses de copinho, ó três por um dólar e esse daqui, gente não dá pra acreditar, cara é cinco cinco miojos por um dólar dá pra acreditar nisso? é muita coisa, né? bom, gente aqui eu vou pegar só essa maionese pequenininha aqui uma dessa tem o barbecue esse daqui ele é mais gostosinho que o outro e tem azeitonas também eu também vou levar azeitona tá? essa daqui é boa ela já vem com cenourinha, né? sem caroço ó, muito boa então vou levar essa aqui também aqui embaixo tem farinha de trigo ó, assim aqui tem açúcar cara, açúcar de confeiteiro sabe? açúcar fininho, branco pois é, tem aqui, ó esses aqui eu já falei pra vocês que é uma delícia que são as geleias é muito gostoso tem pães, ó pães vários pães pães de sete grãos sabe? esses pãezinhos assim, ó olha esse esse daqui é um pão redondinho tá maciozinho acho que acabaram de colocar aqui, gente eu vou levar isso aqui pra Camila ela gosta muito desses pães essas daqui são forminhas pra fazer cupcake, ó e aí aqui tem várias coisinhas pra bolo você encontra isso daqui isso daqui, gente já vem o recheio pro bolo sabe? a cobertura é açúcar puro isso aqui, tá? não tem muito não é muito gostoso, não e vem um confetezinho mas olha o que que tem aqui, gente pudim tem vários pudins, ó tem de chocolate e chocolate branco olha que delícia aqui também tem peanut butter deixa eu ver o que mais algumas coisas, gente eu tô só mostrando assim, que muita gente chega e não viu ainda assim sabe? tudo então eu sempre mostro em todos os vídeos, tá? café solúvel mel esse melzinho aqui também é muito bom e lá em casa ainda tem não vou levar mel agora esses pudins aqui, ó eu nunca tinha visto aqui, gente nunca tinha visto aqui e aqui tem como se fosse recheio pra torta sabe? recheio de cereja tem vários recheios, ó de maçã creme de leite, galera tem creme de leite aqui sempre compro e o leite condensado do pequenininho também tem barra de cereal ó já me perguntaram vende seis barrinhas, gente por um dólar aveia aveia sim esse daqui é a panqueca só o pozinho pra você fazer em casa mas ali vende congelada já me perguntaram se é também o pó e não é ela já vem pronta é só pôr no micro-ondas e aqui também tem cereais, ó isso daqui já me falaram pra experimentar acho que você coloca na torradeira se não tenho enganado aí tem um recheinho diz que fica muito bom isso aqui eu vou fazer um vídeo só experimentando coisas assim até que vocês me recomendam sabe? que eu vejo aqui e depois eu vou gravar pra vocês, ó mas isso aqui tá na minha lista eu sempre olho eu lembro que vocês sempre comentam sobre esse negócio gente, aqui na parte de frios, ó a gente vai encontrar waffles vai encontrar panquecas tá? e como eu falei é só descongelar pôr no micro-ondas mesmo e tem várias outras coisinhas assim empanadinhas, sabe? tem mini chicken tem, ó esses bolinhos assim, ó de muffins tem isso aqui é muito gostosinho ó essa caixinha aqui é com peixe é como se fosse é filezinho de peixe empanado pois é em tirinhas assim mas também você encontra gente, até, ó peito de frango algumas carnes assim, você encontra aqui inclusive filé, ó por um dólar filé de tilápia um pacotinho, né? pequeno mas não deixa de ter, né? aí isso daqui é tipo umas pizzas pequenininhas ó, aquelas pizzas mini pizza, né? e também tem esses aqui que são tipo um salgado sabe? tem vários sabores também, ó tem as tortinhas assim essa pizza redondinha, né? tipo uma tortinha mesmo e aqui tem fruta congelada blueberry ó, tem enfim várias frutinhas congeladas e verdurinhas também aqui tem couve-flor com brócolis congelado temos também batatinhas fritas, né? pra fritar tem esse daqui que é milho ervilha e também cenoura eu acho que tem aquele feijãozinho verde tem só de milho e aqueles gente, hambúrguer dá pra acreditar? aqui tem essa caixinha que vem com dois mini hambúrguerzinhos assim e aqui tem essa que vem o hambúrguer mesmo aí tem esse que é de frango mas tem vários outros tem com bacon ó tem esse outro aqui também e tem essas tortinhas gente isso aqui ela tem um recheinho mesmo aí tem umas que é com ó tem de legumes tá vendo? tem outros que é com frango tem várias tortinhas tem com várias comidinhas prontas esse que é bife arroz hoje a parte de sorvetes aqui e picolé tá lotada ó tem vários M&M's tem Twix tem Snickers ó tem vários inclusive tem até bolo fatia de torta doce é amor aqui tem vários sucos também V8 suco de maçã cara tem suco de vegetais ó de tomate e aqui também tem esse chocolatinho eu sempre levo ele pra Camila ela gosta tem algumas águas saborizadas assim são muito boas Gatorade gente mundolinha o Jarritos maravilhoso aqui o de tamarindo que é o que eu mais gosto enfim tem vários ó aquele suco com aloe vera que eu sempre achei muito doida aqui tem um não sei se esse daqui é bom o do outro mercado que eu gostei eu achei bem gostoso ah a Camila achou aqui as batatas ó calma mãe vai cair tudo vamos levar essa o teito gente eu vou levar uma batata dessa aqui também pras crianças ó aí tem coisas de pipoca aquelas gelatinazinhas sabe tem aqui também salgadinhos tem muitos ó e os creminhos pra salgadinhos gente tem de tudo bom meus amores ó então é isso eu já peguei aqui algumas coisas eu vou passar agora vou mostrar quando chegar lá em casa porque eu peguei também tá bom bom amores olha só cheguei em casa me desculpem se a luz estiver ruim é porque a luz aqui estragou eles vão vir arrumar tá bom mas olha só gente eu comprei essas coisinhas lá no Dollar Tree tá comprei tudo isso comprei os potinhos de vidro tudo gente todas essas coisinhas e aí ó tudo aqui um dolinha tá o valor total saiu de 25 dólares e 99 centavos de taxa muita gente me pergunta o que é essa taxa é a taxa dos alimentos tá aqui a gente paga a taxa na hora mesmo do de finalizar a compra vem o valor então deu 99 centavos por 25 itens tá bom total 25 e 99 ok então é isso meus amores fiquem ligados no canal eu vou trazer um vídeo limpando a casa só com produtos Dollar Tree eu comprei alguns aqui mas eu tenho vários outros eu só vou testar coisa nova e umas que eu já uso também então fiquem ligadinhos no canal também vai vir outros vídeos aí bem legais pra vocês então não esqueçam de se inscrever aqui deixar o like de vocês isso é muito importante tá beijo até os próximos vídeos tchau tchau